A cidade trazendo aí boas notícias, realizando obras e dobrando obras, e esse tem que ser o papel realmente dos políticos. Os políticos existem para isso, para satisfazer as necessidades da população. Por isso, muito obrigado ao governador, vice-governador José Hélio, também com quem mantemos mais excelente, com excelente relacionamento, também político correto, mundial, trabalhador, e sempre nos atende aí com muita presteza.